Suas roupas de corrida estão fedendo? Estão com mau cheiro? Eu tenho a solução para você! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha Olha, se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso, é importante Tem um botãozinho aqui que você clica, você se inscreve no canal, faz isso aí que ajuda nós Bom, todo corredor e corredora que se preza tem um carinho especial por suas roupas de corrida, não é mesmo? Afinal de contas, elas são as nossas companheiras, as nossas provas, nos nossos treinos, nos recordes pessoais Na quebra, na vitória, na alegria, na tristeza Na alegria e na tristeza? Roupas de corrida são muito importantes para a gente e por isso merece uma série de cuidados especiais na hora da gente lavar essas roupas Já tem um vídeo aqui no Corrida no Ar em que eu digo como você deve lavar suas roupas de corrida e o link está na descrição Você adora suas roupas de corrida, você lava ela com todo o cuidado, com todo o carinho Mas essa relação com as roupas de corrida começa a ser abalada pelo mau cheiro, pelo fedor, pelo budum Mas como a gente quer que esse amor continue eterno enquanto dure, ou melhor, enquanto a roupa dure É melhor a gente arrumar um jeito de se livrar do budum, do cheiro de enxofre, do horror Sérgio, existe alguma solução? Sim, existe Tem a opção light e a opção hardcore A opção light é o vinagre Sim, o vinagre Antes de lavar suas roupas, dilua entre 2 a 3 xícaras de vinagre em 5 litros de água 5 litros de água, é um balde, sabe um balde? Balde são 5 litros de água Cada xícara de vinagre, xícara, cada xícara, são 200 ml Então você faz o cálculo aí, caso você não tenha uma xícara, você pode usar... Cadê o negócio que eu trouxe aqui, cara? Não trouxe... Caso você não tenha xícara, você pode usar esses copos aqui com medidas Funciona pra caramba aqui, ó Xícara! É claro que vai depender da quantidade de roupas que você tiver Então você pode fazer a proporção dessa quantidade de coisas que eu falei 2 litros de água e ml de vinagre Você também pode substituir o vinagre por bicarbonato de sódio É só que o meu acabou, eu nem posso dar como exemplo, né? Aí você pega suas roupas fedidas de corrida, coloca aí nesse balde Deixe de molho por 30 minutos, tire e lave suas roupas normalmente É bem capaz do cheiro, ó... sumir! Até uma coisa muito importante, o vinagre Por favor, se você for usar vinagre, o vinagre tem que ser de álcool, incolor, por favor Não vai usar aqueles vinagres de maçã, de vinho tinto que não vai dar certo Vai ficar com cheiro meio esquisito sua roupa, viu? Bom, agora se você fez isso daí e não funcionou, você vai ter que partir pra versão hardcore A opção hardcore é o lizoforme, mano! Lisoforme é um lance muito mais power, cara Ele é bactericida, germicida, desinfectante É desinfectante não, é desinfeccionante? Desinfetante! Desinfetante, Sérgio! Então, na hora de usar, melhor você se proteger, entendeu? Se proteger pra usar isso aqui Agora vai! O processo do lizoforme é praticamente a mesma coisa Só que pra cada 5 litros de água, você vai usar uma tampinha dessa daqui Uma tampinha dessa pra cada 5 litros de água, você dilui Daí você coloca a roupa de molho por 20 minutos Tira de lá e lava suas roupas normalmente Uma coisa muito importante que o lizoforme tem que ser isso aqui Esse lizoforme forte, tem um lavanda Que eu não recomendo não, que o cheiro não vai ficar bom na sua roupa não Misturar o cheiro de lavanda mais o cheiro do seu lava-roupa Não vai dar muito certo Tirou do balde, lava suas roupas normalmente, vai ser uma beleza Agora, meu amigo, se você fizer tudo isso aí que eu disse E suas roupas continuarem fedidas, meu amigo Sinto muito Você vai ter que jogar fora Bom, então é isso aí Se você tem algum outro método pra tirar o mau cheiro O cheiro ruim O fedor O budum das suas roupas de corrida Deixa aí nos comentários Vamos falar sobre isso Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o joinha Se inscreva no canal Siga o Corrida Noir nas mídias sociais Especialmente Twitter, né? O Twitter chegamos em 100 mil seguidores no Twitter Segue lá nós no Twitter mais legal Tem Facebook também Tem Instagram, claro Essas coisas, né? Você também pode ajudar financeiramente o canal Passa você lá em padrim.com.br Barra Corrida Noir Tem uma série de benefícios Vai lá e dá uma olhada como é que funciona Se você assistiu até agora, muitíssimo obrigado E até a próxima Tchau